E agora a gente vai falar de uma doença que acomete uma em cada dez mulheres no mundo, ou é equivalente a 190 milhões de pessoas em idade reprodutiva. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, além de causar dores de cólicas intensas, dentre outros sintomas, a endometriose pode levar à infertilidade feminina. Vamos entender na reportagem. A cólica é uma queixa comum durante o período menstrual. O que não é normal é ter uma dor exagerada, do tipo que interfere nas atividades do dia a dia. É aquela cólica que é intensa, progressiva, que aumenta de intensidade mês a mês. E tirar aquela concepção de que cólica durante a menstruação é normal. Mas independente de haver ou não um diagnóstico específico associado, a dor impacta na qualidade de vida daquela paciente, na produtividade, não só laboral, mental, social, afetiva. Assim, qualquer dor pélvica com essas características devem ser investigadas. Estamos falando da endometriose, doença inflamatória que afeta uma em cada dez mulheres no Brasil. Dentro do útero tem uma camada que reveste esse órgão por dentro, chamada endométrio. E toda vez que uma parte desse endométrio escapa para fora do útero, caindo na cavidade abdominal, ele pode se implantar em outros órgãos, como bexiga, reto, peritônio, ovário. E aí, sendo estimulado pelos hormônios que as mulheres têm normalmente, eles se desenvolvem e aí começam, durante a menstruação principalmente, a ter sintomas intensos de dor pélvica cólica intensa, dor a urinar, dor ao evacuar, dor durante as relações sexuais. Depois de dois anos tentando engravidar, a Dominique descobriu que tem endometriose, doença que afeta a fertilidade da mulher. Em investigação para esse processo de engravidar, com a dificuldade que eu estou tendo, já tem mais de dois anos que eu e meu marido estamos tentando engravidar, com exames mais profundos, agora em dezembro a gente descobriu que eu tenho endometriose. Mas a médica afirma que ter endometriose não é sinônimo de impossibilidade de engravidar. Cerca de 25 a 50% das mulheres com infertilidade ou alguma dificuldade para engravidar tem algum grau de endometriose. E 30 a 50% das mulheres com endometriose tem dificuldade para engravidar ou mesmo a infertilidade. Mas não, não é uma sentença daquela mulher ser completamente infértil. Se o diagnóstico for precoce, a depender dos objetivos dessa paciente, serão instituídos tratamentos clínicos, cirúrgicos e mesmo através da reprodução humana assistida e dos tratamentos de fertilidade, é possível em muitos casos que essa mulher engravide. Outro ponto que merece atenção é o acompanhamento e o tratamento da mulher que tem endometriose e está na menopausa. Nesta fase, é essencial buscar atendimento especializado. Nesse caso, estaria indicado a reposição hormonal com estrogênio. Existem associações de hormônios que são interessantes, indicados para essa mulher na menopausa, que tem o diagnóstico de endometriose e que, portanto, minimizam o efeito não desejado de alguns hormônios. O tratamento é feito com medicamentos e, dependendo do caso, cirurgias. Mas, independentemente do grau da doença, a mudança no estilo de vida é essencial, especialmente na alimentação. Consumindo mais alimentos naturais, evitando café, refrigerantes, alimentos industrializados, atividade física, outras condutas de relaxamento, como acupuntura, meditação, tratamento com medicações especificamente, cirurgia para retirada de focos e, se preciso, encaminhá-la para reprodução humana assistida para tratamentos de fertilização bem específicos. Passado o susto do diagnóstico, a Dominique agora trata a doença e reforça ainda mais os cuidados. O estilo de vida é fundamental para você viver com a doença e com qualidade de vida. Então, é importante a atividade física regular, o sono regular também. Então, eu faço dieta anti-inflamatória para tentar diminuir os sintomas, amenizar esses sintomas para eu conseguir viver com mais qualidade de vida e para ter sucesso no processo para a gestação. Pois é, cuidar da saúde é sempre importante. Então, eu acho que é muito importante.